Música Shelly News, Tuto Limpo Música Vizie, vizie Vizie para o problema Vizie eu não sou bandido Sou embora fama em lei Vizie, vizie Vizie para o problema Vizie eu não sou bandido Sou embora fama em lei Qual é o mal que eu fiz vizinha? Vizia de tanto me odias Todo mundo no gueto dizem Mamute você é bufo Qual é o mal que eu fiz vizinha? Vizia de tanto me odias Todo mundo no gueto dizem Mamute você é bufo Toda vez que eu faço panengue Mamute sempre a fofa Bomba molho não estrago nada Mas ela vai ser minha Toda vez que eu faço panengue Mamute sempre a fofa Bomba molho não estrago nada Mas ela vai ser minha Vizie, vizie Vizie para o problema Vizie eu não sou bandido Sou embora fama em lei Vizie eu não sou bandido Vizie eu não sou bandido Sou embora fama em lei Todos dias eu tô na via Não importa o que derivie Aprendi que Deus ajuda aquele que vai a lutar Todos dias eu tô na via Todos dias eu tô na via Não importa o que derivie Aprendi que Deus ajuda aquele que vai a lutar Eu fumo de dia e de noite Para lhe dar vida melhor Só que a vizia não me deixa em paz até me chamar bandido Eu fumo de dia e de noite Para lhe dar vida melhor Só que a vizia não me deixa em paz até me chamar bandido Vizie, vizia Vizie a padeu problema Vizie eu não sou bandido Sou embora fama em lei Vizie, vizia Vizie a padeu problema Vizie eu não sou bandido Sou embora fama em lei Vizinha, vizinha Vizinha fala o problema Vizinha eu não sou vendedor Sambora pra bailar Shelly News Tudo limpo Vizinha, vizinha